Você vai conferir agora o apelo de um rapaz chamado Isaac, ele é de Salgueiro, no Pernambuco e está aqui na capital à procura dos irmãos paternos. Eles moravam no bairro Manaíra há sete anos, há sete anos eles moravam lá, mas infelizmente o Isaac perdeu, perdeu totalmente o contato com eles. Bora aqui ver o apelo e o pedido de ajuda também dele, deixa eu ver. Estou aqui fazendo o apelo, eu me chamo Isaac, sou de Salgueiro, Pernambuco. Fiquei sabendo que três irmãos meus moram aqui, só que eu não tenho contato deles. Um se chama William, o outro se chama Welber e o outro Wilson. São filhos de Ione, moravam em Manaíra, só que eu não recebi, não tenho contato deles aqui. Estou aqui, como se diz, na rodovélia desde sábado e estou precisando muito encontrar eles e dá para tentar ver se eles me davam ajuda. Estou aqui vendendo paçoca que já foi o pessoal que me ajudou. E quem puder entrar em contato com eles e dizer que estou aqui na rodovélia, eu ficaria muito grato. Vamos repetir o nome dos seus irmãos, bem devagar. Qual é o seu nome e eles são o irmão paterno, né? O nome do mais velho é o William, o do meio é o Elber e o mais novo é o Wilson. São filhos de Ione, são irmãos meus, parte de pai. O nome do pai da gente é Hélio Sávio. Hélio Sávio. Isso. E você também não tem mais contato com o seu pai, você os viu a última vez aqui em João Pessoa, há sete anos eles moravam em Manaíra. Isso, eles moravam em Manaíra, faz mais de sete anos. Mais de sete anos. Isso. Você está precisando revê-los, porque você veio somente com a roupa do corpo e está levando friagem aqui na rodoviária, até me falou que está gripado. Isso, e também estou um pouco, como se diz, não estou tendo conforto e para ver se eles me dão apoio de alguma coisa. Porque eu tenho algumas profissões e não tenho contato de ninguém aqui. E vim para ver se eu consigo um emprego por causa mais da minha filha também. Você tem uma filha autista? Isso. Você está precisando? De seis anos. Então, nem celular você tem? Aí, fora a ajuda de Deus, os taxistas que estão me ajudando aqui, comida, água, essas coisas. Muito bem, bora ajudar aí o Isaac. Quem tiver alguma informação, pode colaborar com o Isaac, que está à procura dos irmãos que ele não vê há sete anos. Ele sabia que eles moravam ali, os irmãos paternos que eles moravam ali em Manaíra. Tanto é que ele foi, foi até lá, só que não encontrou mais ninguém. Não encontrou mais ninguém, aí bateu o desespero. Está aqui sozinho, veio de Pernambuco para cá e agora ele conta com a nossa ajuda, com a sua ajuda. Quem tiver alguma informação, entre em contato com a gente aqui na TV Correio, que a gente leva até o Isaac a notícia que você tem, se Deus quiser, para ajudar a localizar os irmãos dele.